Está no ar o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Ema Terascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver, elas estão em todas as profissões, pescadoras, agricultoras, artesãs. No mês da Mulher, nossa homenagem a essas mulheres que fazem a diferença no meio rural e onde vivem. Encontro Estadual das Mulheres aborda os desafios e as alegrias de ser mulher no Dia Internacional. Bolsa Juventude Rural auxilia jovens estudantes do ensino médio na criação de projetos produtivos. E direto do município que é referência na produção de cebola, São José do Norte, vamos aprender como fazer bolacha de queijo com cebola. Elas estão em todas as profissões, pescadoras, agricultoras, artesãs. No mês da Mulher, vamos conhecer a história de mulheres que fazem a diferença no meio rural e onde vivem. Em Cidreira, litoral norte do Rio Grande do Sul, nós fomos conhecer a história de uma pescadora artesanal. Raquel é pescadora do litoral norte do Rio Grande do Sul. Com esse veículo criado especialmente para transportar redes e equipamentos de pesca, ela e o marido se preparam para mais um dia de trabalho. Carro carregado, é hora de partir. Pelas ruas de Cidreira, lá vão eles a caminho do mar. O dia frio e chuvoso anuncia que o inverno está chegando, mas é preciso garantir o peixe de cada dia. Hoje está frio, a gente tem que se molhar, não adianta, tem que entrar na água, tem que se molhar e encarar o frio, encarar as dificuldades. Hoje, mas toda profissão tem disso, né? Então, a pescaria é assim também. Eu moro aqui há 23 anos já. Então, desde que ele veio para cá, ele descobriu a pesca no mar, aí foi se entomando. Aí, começou a pescar na lagoa. Aí, nos falaram sobre os benefícios da pesca também, né? Aí, a gente começou a pescar profissionalmente mesmo, ele começou a pescar desde 2008, 2009, assim. Nós pescavamos mais por esporte, mais porque gostava mesmo da pesca, gostava do peixe. E aqui em Cidreira, especificamente, vocês têm essa situação aqui no mar, né? Que a gente está vendo hoje e pescam também na lagoa. É, aí na lagoa, a gente vai para a lagoa, daí leva, aí tem barco, aí é outro material, né? Aí a gente vai com barco, acampa, fica acampado ali, né? E vai revisando as redes, aí conforme vai dando os peixes, para não deixar muito tempo lá, a gente traza, né? Faz o benefício dele, limpa, né? Vende, já tem muitas vezes, já tem até cliente já na porta esperando, graças a Deus. Trabalho que exige força e parceria. O dia a dia nosso é esse aí, que nem vocês viram, né? Tem que ser dois para conseguir botar a rede no mar. Um pode ficar no mar, o outro veneno de peixe em casa. Ela me ajuda muito nisso aí. Pode ver que ela vem, me ajuda a botar a rede, puxar, limpar, né? Que só um não consegue fazer tudo o que tem que fazer. A atividade da pesca é uma atividade que dificilmente o pescador, ele consegue exercer de forma individual. Ele precisa de parcerias, né? E essas parcerias geralmente são no núcleo familiar. E a mulher desempenha um papel muito fundamental. Não só no apoio aqui na hora de colocar a rede, de praticar a retirada dos peixes, mas também na sua casa, né? Porque a mulher que vai, geralmente, fazer a limpeza dos peixes, vai fazer o fileteamento e vai comercializar. Então o valor agregado ao serviço da mulher é bem importante na atividade da pesca. Em um pequeno espaço no quintal de casa, a pescadora conta ainda com a produção de uma horta e faz peças de artesanato. Raquel participa do grupo de mulheres há cerca de 12 anos. Aqui, encontrou motivação para a realização de sonhos. Depois de muito tempo, voltou a estudar e concluiu o ensino fundamental. O que daí foi importante, porque daí tu pensa bem, aí eu com 43 anos, sendo quase vó, porque foi nesse ano que eu fui ser avó, né? Aí tu tinha que estudar de noite, fazer os teus trabalhos, tudo durante o dia, né? Pesca, correria da casa, casa, comida. E aí de noite a gente ia para o colégio. Aí comecei lá, aí achei legal as professoras, os alunos, os colegas, né? Aí eu consegui concluir. E todo esse incentivo, tu acha que veio muito aqui pela tua participação do grupo que te incentivou a isso? Veio, veio por causa que tem pessoas no grupo até que voltaram a estudar e aí dava que a gente tenha aquela hora da oração e tenha a hora do depoimento, assim, né? Olha, o que tu quer agradecer, o que tu conquistou. Então a gente fica pensando. Aí tem uma colega nossa aqui, a Marluce, né? Aquela vermelhinha ali, que ela estudava, né? Aí como ela pediu para mim, que a gente se reuniu no grupo, e ela pediu para mim ajudar ela, como eu ensinava crochê, ela pediu para mim ensinar ela. Aí ela disse para mim, ó, eu estou estudando, ela estava começando. Aí vamos, Raquel, vamos, Raquel. Aí eu levei essa ideia para casa, os filhos também me apoiaram, né? Vai, mãe, volta, né? Que conhecimento nunca é demais. E aí, por causa de todos os que a gente precisa, né? Não adianta, infelizmente, a gente sabe que muitos não conseguem estudar, tudo mais, mas faz falta. Aí eu voltei, voltei. Aí é tão legal que daí tu tem o carinho do grupo, né? 130 mulheres participam de sete grupos no município. O objetivo é fortalecer vínculos entre as mulheres na comunidade. O trabalho da EMATER junto aos grupos de mulheres, ele já existe há bastante tempo, né? E aqui no município, ele existe há pelo menos uns 10 anos. Então, ele é um trabalho que ele é planejado todo ano, ele entra no planejamento do escritório, como uma atividade, o ATER Mulheres, e ele também é continuado, porque essas mulheres, né, elas são atendidas semanalmente. Então, são preparadas atividades em parceria com esses outros profissionais que atendem os grupos, que são equipes multidisciplinares, né? Mas também são atividades, às vezes, vinculadas exatamente ao trabalho da EMATER. Por exemplo, a gente tem o encontro de mulheres aqui do litoral, onde elas se organizam para participar e trocar experiências com outros grupos de mulheres dos outros escritórios da EMATER. Então, é um momento de integração também, né? Neste ano, nós estamos desenvolvendo atividades com plantas bioativas, com segurança e soberania alimentar, e também a educação e promoção da saúde, para ver essa mulher na sua integralidade, né? Procurar entender ela na sua necessidade, na sua atividade. Mas cada grupo tem uma dinâmica, até porque ele está inserido naquela comunidade. Então, às vezes, um planejamento que a gente desenvolve para um grupo, ele vai ter um enfoque diferente para o outro, porque eles têm necessidades diferentes. Então, assim, um grupo a gente vê que tem mais habilidades e também tem mais necessidade para artesanato, o outro tem mais vontade da culinária. Então, a gente vai desenvolvendo o trabalho de acordo com a necessidade daquela comunidade. Os grupos contam com profissionais de diversas áreas que dão apoio às participantes. Como nós somos muitos profissionais, eu sempre digo que são vários olhares, né? Para aquele grupo dentro de um espaço de trocas, trocas de experiências, trocas de vivências, trocas de sentimentos, com o objetivo sempre de uma vida melhor, mais saudável. Aqui em Cidreira, como é um município muito pequeno, a gente não tem, assim, muitas atividades também, né? Então, tem muitas pessoas idosas que se aposentam e vêm para cá. Então, a gente trabalha muito com esse problema da solidão. Então, essas mulheres, vindo para o grupo, elas acabam convivendo com outras pessoas, né? Vivenciando outras atividades, tornando a vida bem mais alegre, digamos assim. Porque, assim como a gente fez essa atividade de integração hoje, tem festas, tem festa junina, aí participam todos os grupos. Então, esse convívio delas, né? Faz com que elas fiquem mais alegres, tenham uma vida bem melhor. A gente desenvolve o trabalho no grupo das mulheres, né? Que são ligados à unidade de saúde da família, com o objetivo, assim, de promoção da saúde. Delas não ficarem em casa, poderem participar dos grupos, se ocuparem. Então, são atividades diversas de artesanato, atividades de estimulação cerebral, de coordenação motora, até pela idade delas. Então, para estar trabalhando elas, assim, como mulheres efetivas, mulheres do município. São políticas de saúde desenvolvidas pelo município para estar oportunizando, assim, qualidade de vida para essas mulheres que se aposentam, venham, né? Elas estão no município e, às vezes, não tem nenhuma atividade para ser desenvolvida. Então, são grupos com atividades, assim, para estarem desenvolvendo, principalmente, a qualidade de vida. Nesse encontro, diversas mulheres apresentam suas atividades e mostram, em versos, as características de cada uma delas. Isso faz parte do meu dia e isso me traz felicidade. Raquel, uma das personagens, encenou o próprio papel da vida real. Minha vida é pescar, seja no mar ou no rio. Cada peixe que eu pesco traz em mim uma alegria e a esperança de prosperar a cada dia. Sou Maria Pescadora. Sou Maria, sou mulher. Então, às vezes, as pessoas até acham, assim, né, mas tu decorou, tu, né, tu não esqueceu, eu digo, mas é a minha nossa rotina. É a alegria quando a gente pega o peixe, né, a esperança de prosperar, que o mar seja cada vez mais abençoado, que possa nos trazer o peixe para a gente poder sobreviver e seguir em frente. E a gente vai encerrando, nesse dia 10 de março, com uma notícia muito positiva, em meio às dificuldades que a gente está vivendo, do lado econômico, o Rio Grande do Sul vai ser extremamente beneficiado por uma decisão que acaba de ser anunciada. O Comitê Técnico da Organização Internacional de Sanidade Animal aprovou a documentação enviada pelo Brasil que vai permitir que sejam declarados estados livres de febre aftosa sem vacinação, entre eles o Rio Grande do Sul e isso vai abrir muitos mercados mundo afora para nós vendermos aquilo que a gente produz de proteína animal aqui no nosso estado e vai incentivar investimentos em frigoríficos, em produção de proteína animal e, consequentemente, emprego, renda para a nossa população, acessando esses outros mercados e colocando mais recursos aqui no nosso estado a partir dessa exportação. Por isso, está aqui conosco o nosso secretário, Covate Filho, deputado federal, que é nosso secretário de agricultura e que liderou esse processo no nosso governo para que tivéssemos essa notícia importante para a economia do nosso estado, secretário Covate. De verdade, governador, vale salientar que através do seu governo nós fizemos investimentos desde 2019, quando assumimos, de mais de 10 milhões de reais para chegar nesse momento, comprando carros, adquirindo e contratando pessoas para prestar melhor serviço para os produtores do Rio Grande do Sul, para chegar nesse momento, onde a gente vê que essas exportações que vão ser liberadas a princípio, no início de maio, pela OIE, através do certificado, vão beneficiar muitos produtores do Rio Grande do Sul, trazendo investimentos, gerando emprego e, obviamente, valorizando a proteína animal produzida aqui no nosso estado, por consequência, o produtor sendo beneficiado. É isso aí, o investimento todo que foi feito para que nós tivéssemos toda a estrutura da fiscalização agropecuária, com viaturas, com pessoal, com a estrutura suficiente para poder fazer as intervenções diante de qualquer episódio indesejado, em que surgisse qualquer situação relacionada à febre aftosa, então tudo isso tem que ser comprovado a partir dos investimentos dessa estrutura, o Ministério aprovou, leva para a OIE e agora o Rio Grande do Sul, com esta declaração, com esta certidão em mãos, que virá logo mais, a gente espera, em maio, vai conseguir já abrir esses mercados e a gente vai conseguir exportar para mais lugares e ganhar mais receita aqui para o nosso estado, a partir da nossa exportação. É uma notícia importante, no meio dessas dificuldades que a gente está vivendo, mas que vão logo ali na frente nos ajudar numa retomada econômica, mais pujante, mais forte, em benefício de todos os gaúchos. Então, obrigado pela dedicação aí, Kovatia, a gente segue em frente. Bom, meu nome é Kátia Norenberg, sou filha de agricultores, casei com um agricultor, já estou casada há cinco anos, e aqui na propriedade é bem diversificada. A gente tem a plantação do tabaco, tem a apicultura, que é importante como econômica, como também para o meio ambiente. Tivemos a plantação da melancia, esse ano que deu super certo, achamos que ano que vem vamos ampliar mais a área. Tem a plantação do milho, que é tanto para o trato animal, como para vender, e tem a criação de gado também. Eu acho que nós mulheres estamos se destacando mais, estamos se qualificando mais em todas as áreas, como aqui no meio rural. Estamos ajudando na renda, ajudando na renda familiar, como também eu tenho meus hobbies, como no jardim e como confeiteira também, que ajuda na renda familiar, e que meu esposo me ajuda. Tipo assim, eu acho que nos dias de hoje a mulher não é somente ser doméstica, né? Eu acho que a mulher vem criando espaço também na agricultura, né? Vem se destacando em tudo que faz, assim. Porque antigamente a mulher era só dona de casa, né? E hoje em dia a gente faz tudo. A gente vai em busca dos nossos objetivos, né? Tem os nossos objetivos também. Porque antigamente na agricultura era só os homens, né? Que faziam as suas atividades, e hoje em dia a gente sempre está junto, está mais companheira do marido e fazendo as atividades. Ele está sendo mais companheiro meu também, né? Nas coisas que eu faço, assim, nas atividades. E eu me sinto orgulhosa, né? De ser agricultora, né? Eu acho que isso é... A gente contribui, né? Para... Na cidade, né? Eu acho que o agricultor é o principal, assim, objetivo para o pessoal da cidade, né? E eu sou feliz aqui, né? Sou feliz como mulher, né? Como mulher eu sou feliz o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Então, eu estou orgulhosa por tudo. Este é um dos trabalhos que eu faço, e quero desejar a todas as mulheres guerreiras, né? Que lutam pelo seu objetivo e pelo dia da mulher, né? Que é muito importante para nós. E eu me sinto muito feliz em ser mulher, em ser guerreira, e estar na agricultura e poder ajudar em tudo que eu faço. Depois do intervalo, o Encontro Estadual das Mulheres aborda os desafios e as alegrias de ser mulher no Dia Internacional. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.